A Erika, gente, além de ter acompanhado o que aconteceu lá no Congresso na quarta-feira, vou dar um resumo, mas as notícias estão por aí. O deputado Nicolas Ferreira subiu no plenário, colocou uma peruca loira e aí começou a destilar toda a sorte de comentários preconceituosos, transfóbicos. As deputadas ali já se manifestaram no mesmo dia, houve uma movimentação dos parlamentares para que ele esteja cassado. A Erika está aqui com a gente hoje, ela criou um abaixo-assinado para que ocorra a cassação dele, que eu vi aqui agora antes de começar o programa, já estava com 150 mil assinaturas. Erika, antes da gente começar, eu queria falar de uns temas aí das coisas que ele falou, mas eu queria que você contasse primeiro sobre esse abaixo-assinado, como é que ele pode efetivamente fazer o Nicolas ser cassado? O que você pretende fazer a partir disso? Não, bom, boa tarde a vocês, boa tarde a quem nos assiste. O abaixo-assinado é mais uma forma de pressão popular, de mobilização da sociedade para que a gente possa pressionar os demais parlamentares, a casa, para compreenderem que o que ocorreu no plenário na última quarta-feira foi um crime de transfobia, aquele mesmo reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. É óbvio que não é apenas o abaixo-assinado. No mesmo dia em que ocorreu o episódio lamentável, a qual o deputado se prestou o papel, nós, na mesma hora, entramos com uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal, solicitando ao Supremo Tribunal Federal que avalie, que investigue e que julgue essa ação, e também protocolamos uma ação junto ao Conselho de Ética. São esses conjuntos de ações que farão com que a gente possa buscar a punição do deputado. Infelizmente, o Congresso Nacional, tanto a Câmara Federal quanto o Senado Nacional, até o presente momento, são omisso no que diz respeito à produção legislativa de políticas que defenda a vida da comunidade LGBT, que é mais, mas nós temos uma compreensão do Supremo Tribunal Federal que equiparou a LGBTfobia ao crime de racismo, crime que é esse que é inafiançado. Então, o que nós vimos na última quarta-feira ocorrendo dentro do plenário da Câmara Federal foi uma manifestação transfóbica, foi a tentativa de roubar os holofotes do Dia Internacional das Mulheres para si e uma tentativa de atacar as minorias. Esse abaixo-assinado que eu peço a todas as pessoas que assinem é a demonstração de que há uma indignação popular, de que as pessoas da sociedade não corrobora com esse tipo de comportamento, com esse tipo de prática e que determinados comportamentos não podem ser tolerados partindo de nenhum lugar, em especial do plenário, do coração da política, como é a Câmara Federal.